Rafael, boa noite, mestre, fica sendo boa noite, Rafael, só um pouquinho, o Erico, espero ter respondido, acho que foi tudo, falei tudo, mas pode sim, via é uma das opções, Rafael, boa noite, mestre, fica sendo boa noite, Rafael, estou pensando em entrar em lojas Renner, você acha tranquilo ter muitas operações de varejo e carteira, já tenho via Zemp, Mobley, então, vamos lá, acho super, tranquilo, essas são várias que a gente tem e a gente tem mais, a gente tem aí Guararapes, a gente tem, outra coisa que vale a pena pensar é assim, quando você pega lojas Renner e você pega Guararapes, você está falando de operações que são muito diferentes de uma operação como via, a via é varejo generalizado, lojas Renner e Guararapes, apesar de terem operação financeira assim como a via, o nível de proporção é completamente diferente, além disso, além disso, a gente tem o tamanho da operação diferente, além disso, a gente tem lojas Renner e Guararapes vinculadas especificamente a moda, varejo de moda e moda mais média baixa renda, a via tem até a Bartir ali que é fabricante de imóvel, então, a outra coisa, são varejo, mas não dá para botar no mesmo pacote como correlação do operacional comercial, especialmente com a via, com o fulfillment agora, com a parte de logística, não dá para querer comparar, eu entendo varejo, mas não é algo que preocupa, já estou alocando demais nesse setor, Zemp se comporta na vibe varejo, mas é serviço alimentar, volto a reforçar, entendo a gente ter algum nível de pensamento com relação a, ah, é varejo e tal, o comportamento é parecido, é, mas não dá também para botar, na minha cabeça, lojas Renner, via Zemp, você está diversificando a operação, o portfólio, certo? Você está diversificando dentro do varejo, mas está diversificando. Uma, serviço de alimentação, vinculado fortemente a shopping com expansão por populares, via, fulfillment, bancário e varejo generalizado, Renner, varejo de moda, vinculado fortemente a shopping com operação pequena financeira, então, para mim, até aí você está diversificando o portfólio, e a móvel que entra por último é mais uma diversificação, porque você está vinculado diretamente a móvel, que não é a mesma dinâmica que eu tenho em via, especialmente porque via tem um pedaço que é móvel e um pedaço gigantesco, que são outras coisas, Zemp, a alimentação, a dinâmica de comer no Burger King e comprar um móvel completamente diferente, o mercado reage diferente, a operação completamente diferente, e lojas Renner, mais uma vez, você tem um pedaço ali que é kamikato, mas é um pedaço muito pequeno versus o resto, e não é propriamente móvel, é coisa de casa, mas não é propriamente móvel, a dinâmica também é diferente. Então, assim, na minha cabeça, quando você coloca as quatro ali, você está falando de quatro operações que reagem de forma bem diferente, de modo que, sim, o preço talvez seja correlacionado com o mercado ceguinho, o Mr. Magoo, não consegue ver a diferença entre as coisas, mas no final a realidade se impõe e aí você vai ver a dinâmica diferente entre as operações. Então, eu não vejo nem um pouco como alocando, eu vejo como operações que estão diversificadas. Se você estivesse falando de lojas Renner, Marisa, Guararapes, aí eu começo a ver, de fato, a alocação concentrada num tipo de operação só.